Oi pessoal, bem-vindo ao canal de agente.com, que bom que vocês estão aqui comigo No vídeo de hoje eu vou fazer um arroz nordestino, cremoso e vou compartilhar com vocês Vamos para a receitinha Eu vou colocar uma colher de manteiga, aqui tem meia xícara de requeijão, duas colheres de queijo parmesão ralado Uma caixinha de creme de leite, duas xícaras de arroz, dois copos de leite Mas no leite eu não sei se vou ocupar, todos não Mas qualquer coisa eu vou mostrando, passo a passo para vocês Agora vamos para o fogão Já vou colocar aqui a manteiga Gente, esse arroz que eu peguei, mostrei agora para vocês Foi uma sobra de arroz de ontem Esse arroz não pode já cozinhar no leite Porque senão ele vai queimar, não vai cozinhar, não vai ficar cremoso Então se vocês for fazer um arrozinho da hora, vocês cozinhem ele primeiro na água, viu gente? Senão não vai dar certo Fica bem gostoso esse arroz, bem mesmo Agora eu vou colocar aqui dentro o creme de leite Vocês podem aumentar aí, às vezes a família de vocês é uma família grande Ou então vocês diminuem Agora eu vou pegar O requeijão Esse arroz também eles gostam de comer na Bolívia Eles fazem esse arroz E comem com um pouquinho de mandioca e a parrilhada que eles falam lá Que é vários tipos de carne assada Porque esse arroz aqui também vocês podem fazer com carne Comer, né? Com carne de sol Vocês podem comer com até com costelinha Aí vai de vocês Vou misturar bem aqui No Nordeste eles fazem esse arroz também Come com carne seca E com mandioquinha também Porque os nordestinos eles comem muito bem Agora eu vou pôr o arroz Ah, esse arroz aqui estava bem solto Aí eu peguei e coloquei um pouquinho de água nele Para ele não ficar tão assim ressecado Deixa eu pegar o outro arroz Não é difícil Mas se vocês for fazer Da hora, coloca bastante água Para ficar bem molinho Aí o leite agora eu vou colocando Conforme o arroz vai pedindo Eu vou colocando Porque afinal ele tem que ficar cremoso Como o arroz ainda não estava tão molinho Eu vou colocar ó Esse copo aqui de leite Aí se eu for colocando mais Eu vou Não, eu já vou colocar mais Vou colocar mais meio copo aqui E vou tampar Vou colocar no fogo baixo Deixa eu pegar mais um outro leite aqui Pronto, vou colocar aí Agora eu vou tampar Vou colocar no fogo baixo E daqui a pouquinho eu volto Gente, olha aqui Estou mexendo aqui agora sem parar Para não queimar no fundo Para não criar cascão Já está quase pronto Eu ocupei Ó Os dois copos de leite E como eu falei para vocês O arroz tem que estar bem molinho na água Porque se colocar só o leite E o arroz estiver duro Viu gente Aí fica bem complicado De ele ficar cremoso Nem fica porque não cozinha Agora Eu vou jogar ó O queijo aqui dentro Vou dar mais uma mexidinha Gente, esse arroz Se vocês comerem Um dia Vocês sempre É o fim de semana Vocês vão querer comer Ah, eu acho que esse aqui É o melhor arroz Viu gente Que existe Ah, vou Antes de Antes que me esqueça Eu vou falar um negócio Aqui para vocês Ele vai ficar assim Desse jeito Esse tipo de arroz Só Dá certo Para vocês comer Ele quente Porque se ele Esfriar Ele vai endurecer Aí depois Quando for comer De novo Vocês vão ter que colocar Mais um pouquinho De leite Vai ter que voltar Para a panela Viu gente Porque senão Ele endurece E o bom dele É ser cremoso Aqui agora Eu já vou desligar Já está no ponto Que eu quero Olha só Já está bem cremoso Já vou desligar Amores Olha só Meu arrozinho Cremoso Era desse jeito Mesmo Que eu queria Aqui Eu coloquei Aqui para vocês Verem Uma ideia Olha eu Peguei a carne Olha Desfiei Temperei Bem temperadinha Coloquei Cebola Pimenta do reino Aí vocês Se vocês quiser Comer com carne assada Tudo bem Porque no nordeste Eles gostam muito De carne De sol Aí fica a critério De vocês E a carne Que vocês tiver Aí na casa De vocês O negócio Aqui gente É o arroz Aí quando Vocês Se for esquentar Que ele estiver Mais durinho Coloca mais um pouquinho De leite Leva de novo Para o fogo Para ficar Desse jeito Aqui Viu Se vocês gostou Desse vídeo Dá um joinha Para mim Escreve no canal Se não for inscrito E se vocês Foram escrever Nos comentários Fala para mim De onde vocês são E era só isso mesmo Tchau meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele há de querer Tchau 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 Tchau